Voltamos com o Play na Notícia, mas agora para falar de um assunto mais leve, mais gostoso. Hoje tem futebol! Tem time matogrossense entrando em campo pela primeira fase da Copa do Brasil. O Luverdense estreia hoje, fora de casa, às 4 da tarde, contra o Uberlândia. O Verdão do Norte já está em Minas e realizou ontem o último treino antes da grande partida o técnico Eduardo Henrique sabe das dificuldades, mas vou te contar, ele está bem confiante. O Uberlândia é um adversário difícil, tradicional lá de Minas Gerais, disputa um campeonato muito forte, que é o Campeonato Mineiro, sempre monta boas equipes, né? Ainda mais nós vamos jogar num campo também complicado, que é o Parque do Sabiá. Mas acredito muito na nossa equipe, nos nossos jogadores, em todo o elenco nosso, estamos trabalhando muito para isso, para esse momento de chegar na Copa do Brasil e fazer um bom papel. Então, menos fora de casa, contra um adversário difícil, adversário tradicional, a gente acredita na nossa classificação. Lembrando que a primeira fase da Copa do Brasil é jogo único. A decisão, ganhou, ficou, perdeu, está fora. Mas o time visitante tem a vantagem de jogar pelo empate. Assim ele já obtém a classificação. Só de empatar, ele já consegue se classificar. É um ponto positivo para o Luverdense, né? Afinal de contas, está jogando fora de casa, num campo que ele não conhece, conhece, mas empatou, levou essa classificação. Toda sorte do mundo para o nosso Verdão do Norte, que precisa voltar a brilhar aí no cenário nacional. Já foi o nosso time que liderou ali, ficou entre os quatro na Série B há um tempão. Então, a torcida é maluca. A gente aqui do Lei Agora está aqui na torcida pelo Luverdense se destacar e passar para a próxima fase da Copa do Brasil. O que é 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 o que